Meu nome é Juan, tenho 26 anos, por enquanto sou estudante, faço estágio, sou uma pessoa muito boa e gosto de estar sempre reunido com os amigos, com a galera E nas horas vagas eu tento jogar, a minha história com jogos começou tipo assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos eu acho Mas eu tive experiência já direto com o Nintendo 64, comecei jogando Star Fox, fui reunir os amigos, fui pra casa de um amigo Chegando lá a gente foi jogar aquele jogo de maná, meu Deus do céu, que jogo é esse? Ainda era pixel, aqueles bonequinhos tudo quadrado, mas pra gente que tava ali era, uau, se aperta isso aqui, olha o que ele tá fazendo Quero um trem desse, minha amiga, preciso ter, mãe quero um trem desse, quero um trem desse Aí foi, foi, chegou no Natal, fui ganhar aquele Polystation, mil e um jogos, velou lá da Aparecida do Norte Falei, meu Deus, não é o da Navinha, mas tem o jogo do hominho lá, Super Mario, que sensação Fazia competição na família pra quem ia mais longe, não perdia vida, tinha que descobrir as fases secretas Aí eu consegui um atalho pra me relembrar os velhos tempos, aí foi que começou mesmo a paixão pro videogames A Johnny Games foi indicação de um amigo, aí depois eu fiz umas pesquisas, tipo, fui lá, pesquisei tudo Quem que é Johnny Games, onde que tá isso, tipo, FBI mesmo, pesquisei tudo que tinha sobre a Johnny Games Falei assim, ah, bacana, ainda perto de casa, vou conferir pra ver se é bom Eu não tenho muita sorte com compras pela internet Aí eu fiquei, ah, será que vale a pena, não vale? Vou tentar, fui e fiz a minha primeira compra Na minha opinião, o maior diferencial da Johnny Games é a questão de respeito Porque independente se for pela internet, ou se for até na loja dos caras Pô, o atendimento deles é sensacional Pode ser qualquer pessoa que for lá, todo mundo vai ter o mesmo atendimento Eles chegam, te contam a história do jogo, eles te empolgam naquele jogo Vão te mostrar, tipo, se o jogo não for sacar, eles vão falar a verdade Não vão te vender, porque você não vai gostar, tipo, você vai ter uma frustração lá na frente Então, tipo, eles criam uma amizade com você primeiro Depois de se preocupar que jogo você quer e o estilo que você quer E na maioria das lojas que eu ia, o pessoal não entendia sobre jogos A gente vai pra comprar, tipo, eles já chegam lá, já vem aquele negócio de cara Posso te ajudar? Beleza, é um vendedor, tá fazendo o papel dele Mas às vezes o vendedor não passa aquela empatia Tipo, ele não sabe do jogo que você tá perguntando Ele não sabe o que realmente o cliente quer Não tenta criar um vínculo com o cliente Ele tá preocupado, mas tipo assim, me dá seu dinheiro e isso Pronto, acabava, então fica uma coisa muito chata Mas chega lá, nos meninos lá Ou outra história Então eu acho que esse é um diferencial que conta bastante Cara, você recomendaria? Sensacional, cara Porque, tipo, eu já recomendo pro pessoal da família, pros amigos Tentei trazer a experiência que eu tive lá na loja Pra dentro da minha casa, pra todo mundo ver como que era mesmo o jogo Foi muito, muito bom Porque lá deles não é questão de vender É questão de, tipo, ter um cliente satisfeito Prender sobre jogos e criar uma família ali Eu acho que isso é um motivo que eu recomendaria mais a Janine X E aí E aí E aí E aí E aí